Olá meu povo, e aí, como é que vocês estão? Por aqui tudo graças a Deus na paz de Jesus. Pra quem não me conhece, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao canal. Eu sou Nadia Araújo e aqui trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual com foco lá no Egitão. Paralelo a isso, também falamos sobre experiências de vida em geral. E pra quem já me conhece, bem-vindo mais uma vez, entra aí, puxa a cadeira. E se você aí tem alguma história de vida em geral, ou alguma história com algum boy, ou com alguma girl magia das arábias e afins, manda pra cá teu relato. Não se preocupe que ninguém vai saber que você é você, sua identidade será preservada. Bota lá no texto que você autoriza que a sua história seja lida aqui no canal, que você está ciente que uma vez que o vídeo for ao ar, ele não será retirado. E é isso aí. Bom, vamos embora pra história de hoje, que é uma história longa, tô logo avisando, tá? Vai ser um vídeo longo, então sem mais uma hora, vamos lá à história. Maria, fala o seguinte, primeiro que Maria quer ser chamada de Suzy, tá bom? Então a nossa Maria de hoje será chamada de Suzy, é apelido dela mesma. Ela fala o seguinte, sou sua fã, assisto todos os seus vídeos e adoro. Amo seu sotaque, também sou nordestina, adoro como você conta suas histórias. Obrigadão, Suzy. Assistindo aos vídeos de uma das suas marias, de como sofreu com sua mãe, eu me identifiquei e vim aqui contar um pouco da minha vida. Vim de um lar completamente desestruturado. Pai amoroso, mas minha mãe, uma mulher amarga, ignorante e muito controladora. Uma mulher cuja religiosíssima, palavras dela, dentro da igreja, saindo da porta da igreja é uma peste, desculpe meu linguajar. Moramos na roça por vários anos, depois fomos à cidade para estudar. Família de quatro irmãos, três mulheres, um homem e eu a terceira e a mais castigada de todas. Eu nasci para apanhar. Eu lembro com muita dor das surras que levei. Apanhamos do nada. Bastava ela estar de mau humor, ela me batia com cabo de vassoura, cinta, couro de cela, chicote de madeira, chibata de bater em animal, cano de PVC, chinelo, enfim. O que tivesse ali ao alcance dela. Certo dia, eu nunca me lembro de minha mãe me colocar no colo e fazer um afago, de me dar um beijo em mim. Lembro que eu sempre era xingada de nomes e palavrões o tempo todo. Eu tenho meu cabelo meio rebelde e ela nunca deixou meu cabelo crescer. Ela mesmo pegava tesoura e tosava, como se tosa pelo de um animal. Deixava como menino. Muitas vezes as pessoas me confundiam com o menino. Isso me doía muito. Ela me chamava de cabelo de sete bichos. Não sei o que significa. Certo dia, morando na fazenda, ela estava virada no jiraya. O que sempre era mesmo, o que sempre era. Lembro que ela pegou umas tábuas de madeira e começou a juntar. Sabe aquelas lascas de tábuas? Um pato dela apareceu com ferimento no bico. Ela criava muitas aves. Pois ela achou que fui eu quem tinha feito aquilo. E adivinha para que eram aquelas lascas de tábuas? Para me surrar. Nadia, eu apanhei tanto. Mas tanto. Que eu fiquei mole. Eu estava com meu corpo todo roxo. Eu tinha uns sete anos. Depois disso, ela me vestiu com uma saia arrastando pelo chão. E uma blusa de mangas com brilhas. Para que meu pai não visse as marcas. E ainda falou. Se eu contasse no outro dia, assim que ele saísse. Ela me dava uma surra pior. Minha gente, eu não sei para que esse tipo de pessoa vai ser mãe, né? Não sei. Como eu li um site por aí. Tem mulheres que... São só... Tem mães que são só mulheres que engravidam. Só isso. Essa aqui encaixa direitinho isso aí. Certa vez, eu lendo um livro da escola e ela sentada no sofá, me pediu um copo d'água. Eu respondi. Peraí. É só o livro de uma chinelada no meio da cara. Que o sangue do nariz pingava no chão. Só porque ela não deu o copo d'água na hora que a mãe dela pediu. Tá? Só por isso. Outra vez, passando pano na casa, de joelhos embaixo das coisas, ela veio e me deu um chute. Como chuta um bicho. Bem no meio das costelas. E até hoje, eu não sei qual for o motivo. Praticamente, eu apanhava por mim, por tudo que ela imaginava que meu pai não... Por tudo que ela imaginava. Meu pai não aguentava aquilo. Ele vivia na roça trabalhando. Se ele falasse algo, ela ia pra cima dele. E no outro dia, apanhávamos. Por ele ter reagido à ignorância dela. Cheguei aos 13 anos. Fomos pra cidade, pois não tinha mais escola na roça. Tudo só piorou. Porque meu pai ficava na roça e ela aproveitava para nos surrar. A mim, ela espancava. Meus dois irmãos mais velhos foram embora. Eu fiquei pra ajudas. A caçula sempre foi o xodózinho dela. Então, fico eu. Para ser martirizada. Ela sempre era uma pessoa amarga. Descontava todas as suas frustrações em mim. Um dia, ela me surrou tanto com o cano de PVC. Batia tão forte na minha cabeça que criava vergalhões que demoravam semanas para desmanchar. Os vizinhos ouviam e não podiam fazer nada, pois sabiam que era pior pra mim, porque eu ia apanhar o dobro se alguém falasse algo. Então, chamaram meu pai e contaram tudo que ela fazia comigo, quando ele não estava. Pior, descobriram que ela o traia, se fingia de santa dentro da igreja, mas descobriram algumas traições. Meu pai, desgostoso, vendeu o pouco que tinha. Comprou uma casa e nos deixou abrigados. Ela era muito trabalhadeira. Nunca nos deixou faltar o alimento. Roupas sempre ganhávamos. Não julguem meu pai por ter ido embora. Eu agradeço a Deus por ele ter ido. E era pra ter ido antes, porque era um inferno de tanta briga dentro de casa entre eles. E ele saiu sem destino. Como podia levar uma criança de menor? Pelo menos meu coração já se alegrava por ele ter se livrado daquela megera. Então, chegou uma oportunidade. E aos 14 anos eu fui embora. Lá pro Sudeste. Viajei sozinha. Ela assinou um papel e eu fui para a casa da irmã mais velha. Eu também sofri muito, porque eu era sua empregada. Nada pra ela estava bom. Eu fui morar com amigas. Arrumei meu primeiro trabalho. Mas morar na casa dos outros nunca é fácil. Minha mãe também foi lá. Lá pra onde ela estava. Então, foi me buscar na casa das amigas. Voltou todo o meu inferno. Ela agora com 14 anos, tá? Voltou todo o meu inferno. Não aguentei. Voltei a morar com as amigas. Conheci um rapaz e fui morar junto com 17 anos. Não porque eu gostava. Mas pensando que eu ia ter uma vida feliz. Sem pancadas. Esse rapaz nunca me bateu. Mas eu nunca o amei. Era uma vida de... Tá, tá bom. Deixamos o trabalho lá onde ela estava e fomos morar no Nordeste com a família dele. Passei a ser maltratada porque eu era... Eu era baiana. Eu era baiana. Ouvia eles cochichando que todos os baianos são macumbeiros e que eu tinha feito macumba pro filho deles ter casado comigo. Levou muito tempo para se acostumarem comigo. Mas mudaram seus conceitos e passaram a gostar um pouco de mim. Mas eu vivia uma vida muito sofrida. Eu passava muitas privações. Cheguei a dormir dentro do quarto com minha sogra. Pois não tinha dinheiro para nada. Nem para comer. Então as humilhações só aumentavam. Tive uma filha. Tempo passou. As coisas melhoraram um pouquinho. Eu já morava na cidade. Mas nunca pude trabalhar. Ele sempre dizia que era para cuidar da menina. Pois nasceu com um grave problema cardíaco. Enfim. Anos de sofrimento. Até que a criança operou. E correu tudo maravilhosamente bem. Hoje ela está com 20 anos. Saudável. Feliz. E vivendo a vida que ela escolheu. Tive um menino. Hoje com 15 anos. Mas eu não podia trabalhar. Sabe quando você não pode nada? Tem que ser a gata borralheira. Quando falava em trabalhar. Era uma guerra. E viajar para ir ver os parentes. Era uma guerra. Eu tinha que viver para as crianças. E para a família dele. Eu era a faxineira da casa da mãe dele. Para isso eu podia fazer. Nunca tive o direito de viajar. De sair para ir ao mar. Meus filhos eram de casa para a escola. Ou para a casa da mãe dele. Eu já não aguentava mais essa vida. Sem falar nos ciúmes absurdos dele. Af! Sem motivo nenhum. Na época meus filhos eram pequenos. Entre 14 e 5 anos. Então minha irmã. Me chamou para passear. Lá no sudeste. Eu vi minha chance de liberdade. Eu sabia que não ia ser fácil. Mas eu fui. Chegando lá. Eu decidi não voltar. No início. Eu tive o apoio da minha família. Passei 3 meses dentro da casa de uma irmã. Já ouvindo insultos. Comecei a trabalhar. Aluguei uma casinha bem pequena. Meu ex enlouqueceu. Minha vida virou um inferno. Ele ligava. Me ameaçava. Me colocava contra a minha família. E conseguiu. Minha família já não queria mais minha separação. Então meu ex e minha família se tornaram melhores amigos. Sendo que quando eu vivia com ele. Ninguém dos meus irmãos nunca. Nem sequer fizeram a ligação para saber como eu vivia. Eu morei com ele 14 anos. Apenas minha mãe ia lá. A cada 3 anos. Meus irmãos nem notícia tinha. E agora eram melhores amigos. Então chegou o férias de junho. Meu ex me pediu para pegar as crianças para ir ao nordeste. Ver os avós e tios e primos. Ele sempre foi um bom pai. Não tenho do que me queixar. O problema era entre nós. Deixei as crianças. Ficaram felizes pela viagem. Tudo certo. Ele falou que em 30 dias traria de volta. Ok. Mas não trouxe. Minha mãe e irmão se uniram com o meu ex. E disseram que não devolvesse as crianças. Então eu fiquei sozinha. E aí ela bota aqui entre parênteses. Eu sei que agora eu vou ser julgada. Mas só sabe quem passa por isso. E eu completo aqui. Só sabe onde é que o calapeta é quem está calçando o sapato. Liguei para o meu pai e ele disse que seria melhor. Pois eu saía para trabalhar às 5 da manhã e só voltava à noite. E essas crianças sozinhas em casa. É um bairro muito perigoso. Um dia eu poderia chegar e não encontrá-los. Mas que tinha coisas que a gente não perdia. E sim Deus livrava. Que eu deixasse as crianças com o pai. Pois eles estavam com os avós e tias que eu os amava. E estavam seguros e de barriga cheia. Os avós amam eles de corpo e alma. Desde que nasceram. Disso não posso reclamar. Bom, pelo menos as crianças estavam bem, né? Pelo menos. Com muita dor escutei o conselho do meu pai. Conheci alguém. Pessoa boa, de bom caráter, trabalhador. Pobre como eu, mas honesto. Então agora minha família abriu a boca. E disse que eu abandonei meus filhos por macho. Sendo que eles mesmos disseram para meu marido. E não devolver as crianças. Que sofrimento. A minha irmã conheceu o rapaz. Nos convidou para ir almoçar na casa dela. Passou uns meses e minha mãe foi. Para visitar os filhos. Pois já tinha ido embora há alguns anos. Sabe o que eu vejo aqui, minha gente? Deixa eu dar uma pausa aqui. Porque eu não consigo só ler e ficar calada. Eu tenho que parar para falar um negócio aqui. Vocês já observaram que a mulher é sempre julgada? Se o homem se separa e arruma outra. Não tem problema não. Ele seguiu a vida dele. O que é que tem? Ele continuou a vida dele. Se a mulher separa e arruma outro. Não, ela foi caçar macho. Né? O homem não. O homem foi refazer a vida. A mulher foi caçar macho. Já pararam para pensar isso? Bom, prosseguindo. Quando ela chegou ao sudeste. Que soube do meu relacionamento. Foi perguntar para minha irmã quem era. Minha irmã respondeu que nunca tinha visto. Que não sabia de que inferno tinha saído. Que ele era um oportunista. Sem caráter. Enfim, ela dá um... Falou muita coisa aqui. Tudo de ruim que você pode imaginar. Ela descreveu para minha mãe. Então vieram... Lembrando, né? Aquela irmã que aos 14 anos. Ela foi lá para a casa da irmã. Que ela chegou lá. Ela foi ser empregada da irmã. Lembram, né? Pronto. Então vieram todos para cima de mim. Meu namorado tentava conversar com minha mãe. E ela não queria. Ela gritava ao telefone. Que ele sumisse da minha vida. Nunca viu. Nunca quis saber. Mas gritava aos berros que eu deixasse esse vagabundo. Homem bom. Honesto. Evangélico. A família dele toda me recebeu de braços abertos. Sempre me respeitaram. Me respeitam até hoje. Mas um dia se juntou minha mãe, irmão e irmã e uma cunhada. E foram à minha casa à noite me xingar. Sabe o que fizeram? Enquanto minha mãe me... Minha gente vê que absurdo. Enquanto minha mãe me segurava. Minha irmã me socava. E o irmão e cunhada olhavam e assistiam como se fosse um show. Eu passei a semana com os olhos roxos. Eu apenas me definhava aos poucos. Meu namorado quis ir à polícia, mas eu não deixei. Pois eram todos contra um. Então ele disse, vem morar comigo. Ele mora no interior e eu na capital. Não pensei duas vezes. Estamos juntos há sete anos. Com muito carinho e respeito um com o outro. Não temos uma vida de glamour. Mas trabalhamos juntos para ter nosso pão na mesa. Nos amamos e nos respeitamos. O namorado, né? Que a mãe disse que não prestava. Que a cunhada falou que não prestava. Que a irmã disse que ninguém prestava. Disse que o cara prestava. Mas lá está. Estão há sete anos juntos e felizes. Né? Quando minha mãe católica roxa soube que eu comecei a frequentar uma igreja evangélica. Ela me ligou minhas comungando de tudo. Quanto que é nome para eu estar indo à igreja. Gente, que absurdo. O que essa mulher tem na cabeça? Mandei ela ir à merda. Dessa vez eu respondi coisa que eu nunca tive coragem por ter na cabeça. Que mãe era uma coisa sagrada. Realmente. Tem mães e mães. A minha é um ser que nunca irei entender. Minha gente. E vocês depois. Que eu vou terminar aqui. Pesquisem por mães narcisistas. Vocês vão ver cada absurdo. Sabe? Que mãe. Mãe não é um ser supremo, sagrado, botado no altar para ser adorado. Não. Tem mães que só a graça divina. Tá? Procurem. Mães narcisistas. Quanto a minha irmã, a que me socou, separou do marido, arrumou o marginal, engravidou. Ele deu uma surra tão grande nela que ela abortou. E ela enganou toda a família dizendo que estava grávida até o último dia. Para que a minha mãe e os outros irmãos mandassem dinheiro para ela. Um dia, meu pai, de viagem com meu irmão, na casa da minha mãe e minha irmã caçula, começaram a receber fotos no WhatsApp de um bebê morto. Ela dizendo que tinha ganhado o bebê e que tinha nascido morto. Minha irmã mais nova, desconfiada das imagens, jogou no Google. E as fotos tinham sido tiradas de sites de enfermagem. Meu irmão ligou para o filho dele e a esposa que estavam lá, onde a outra irmã dela estava. Pediram para que eles fossem imediatamente averiguar se minha irmã estava lá no local onde ela trabalhava. Porque naquele exato momento ela estava no hospital com o bebê morto e sozinha. Como era perto, minha cunhada correu lá e chegando em frente ao local de trabalho, ela estava muito bem sentada e enviando fotos do bebê morto. Dá para vocês ou vocês querem mais? Foi uma guerra. Eu fiquei sabendo pelo meu pai que foi um dos que mandavam dinheiro para o enxoval do tal bebê inexistente. Minha irmã caçula mandou 12 mil reais. Minha mãe, aposentada, se meteu num empréstimo que até hoje recebe apenas 200 reais mensais. Mas minha mãe não acreditou. Até hoje fala que é mentira e que vai ajudá-la até o último dia de sua vida. O tal noivo dela está preso porque foi pego com coisinhas ilícitas. Minha mãe estava depressiva e sabe o que ela disse? Que ela ia morrer de desgosto porque eu nasci para fazê-la sofrer. Quanto ao meu irmão, voltou a falar comigo. Não conversar, conversar, mas manda mensagem e bom dia no WhatsApp e eu respondo. Minha filha, tua mãe é narcisista. Deixa ela se lascar para lá porque ela não vai mudar não. Meu pai está lá agora para as festas do ano novo e quer que eu vá lá vê-lo na casa do meu irmão. Posso ir pelo meu pai. Meu coração não está nada contente com esse encontro. Meu pai está de idade avançada, então vou fazer por ele porque nessa minha vida de sofrimento foi a única pessoa que me deu um sorriso, mesmo morando longe. Nunca passou um domingo sem ele me ligar para saber como eu estou e me dar seus sábios conselhos. Ele gosta do meu marido como filho e meu marido tem muito respeito pelo meu pai. Quanto aos meus filhos, nunca abandonei. Vocês lembram, né, que os filhos foram lá, o pessoal lá do pai dos meninos e deixaram os meninos lá. O primeiro marido dela se juntou lá com a família e não deixaram os filhos de volta para cá. Então ela não abandonou, né, os filhos foram tirados dela. Ajudo sempre como posso. Mando dinheiro, presente, minha filha já está casada e o menino está muito bem. Escolhendo futebol, aula de natação. Sei que não é a mesma coisa de estar com a mãe, mas amor é aquele que olha e vê a felicidade do filho onde está. Porque se estivesse comigo, tinha passado até fome. Falo com ele todos os dias. Sempre me falam que me amam. Nadia, desculpe os erros, pois relembrar isso e reviver momentos ruins. Senão eu vou revisar, pois não quero ter medo de enviar. Enfim, ela manda aqui as redes sociais dela e tal. Minha gente. Primeiro Maria, eu quero te agradecer. Minha gente, ela mandou uma foto dela. Ela é uma mulher tão bonita. Pensa na mulher bonita que Maria é. Maria não, como é o nome que ela pediu para ser chamada, senhor. Cadê? Suzy. Suzy, nome fictício. Ela é uma mulher muito bonita. Primeiro, Suzy, eu quero te agradecer, tá? Pela confiança, pela disponibilidade, pela coragem em mandar todo esse relato aqui, tá? Porque eu sei que para ti isso aqui é muito mais do que palavras, do que um texto. Eu sei que relatar isso aqui te fez sofrer novamente, tá? Porque eu li isso aqui e estava me dando tranca aqui, sabe? Porque eu estava lendo isso aqui e imaginando as coisas. Minha gente, e olha que isso aqui não é nem 10% do que ela viveu, na prática. Então, assim, foi uma vida de muito sofrimento. Infelizmente, existem filhos que sofrem com as mães. Sim, existe. A sociedade, né, pega as mães como um todo e bota no altar. As mães são santas, dignas de adoração, né? Todas as mães, 100%. Até porque, né, no dia das mães, o comércio precisa vender. Então, a gente tem que fazer aquela imagem de santificação, de imaculada, de meu Deus do céu. Porque é para, como foi o dia das mães, né, gerar dinheiro, gerar renda, gerar lucro. Né, então, por isso, as mães têm que ser santificadas. Mas, preto no branco, nem toda mãe merece esse título de santificação, merece esse altar, merece esse endeusamento todo. Porque tem mães que fazem os filhos sofrerem. E o pior é nada. O pior é que, se esse filho dessa mãe que o faz sofrer, for gritar a dor que ele está sentindo, ele é mal interpretado, sabe? Né, vem logo aquela coisa, não, o filho tem que honrar os pais. Mas, na mesma Bíblia que fala que o filho tem que honrar o pai, fala que os pais também tem que, eu não lembro o versículo lá, mas tem um versículo lá pela Bíblia que fala que os pais não podem provocar a ira dos filhos, tá? Então, o respeito tem que ser mútuo, o amor tem que ser mútuo. Não é só o filho que tem a obrigação de respeitar e amar os pais, não. Os pais também tem que respeitar e amar os filhos, tá? Mas, infelizmente, tem muitos casos, muito mais do que a gente pode imaginar de filhos sofrendo com suas mães e seus pais. Graças a Deus que Suzy aqui superou, né? Enfim, teve uma vida lascada com a mãe. Aos 17 anos foi morar lá com o cara. Já, já, como é que eu poderia dizer, meu Deus? Indiretamente naquela tentativa de fugir do sofrimento da mãe, né? Acho que ela pensou assim, ah, eu vou morar com esse cara que vai que eu... Eu vou fugir, eu quero fugir do sofrimento da minha mãe. Infelizmente, ela resolveu um problema com o outro. Teve dois filhos do cara, os filhos foram tirados dela. Passou necessidade, mas enfim. Enfim, graças a Deus que, apesar de tudo, ela está bem. Apesar de tudo, ela conseguiu crescer na vida. Ela está bem, encontrou alguém que, como ela fala, há 7 anos está bem. Ela respeita o cara, o cara a respeita e estão bem. E que bom, né? Que bom que é uma história de superação. Apesar de todo o sofrimento, mas ela venceu. Ela superou. Então fica aqui o incentivo pra, né? Alguém que de repente está aí passando por situações semelhantes. É possível vencer. Não é fácil não, tá? Não é fácil, mas é possível, tá bom? Suzy, muitíssimo obrigada mais uma vez por terem enviado a tua história. E vocês aí, meu povo. Vamos lá pros comentários. O que é que vocês têm a dizer pra nossa Suzy? Vejo vocês lá nos comentários e no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.